Oi, gente! Ter uma área de lazer integrada à casa contribui para a otimização do espaço utilizado. A área de lazer pode estar integrada à lavanderia, cozinha, sala de estar e ser uma extensão desses cômodos. É fácil montar e decorar uma área de lazer bem pertinho dos cômodos, em que você passa boa parte do tempo e deixar a sua casa bem mais convidativa e alegre. Inspire-se e vá anotando todas as ideias. Mas antes de continuar assistindo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Assim você nos ajuda a trazer muito mais conteúdos para você. Para quem não quer uma casa apenas para ir dormir, mas sim como um verdadeiro lar, onde você pode descansar, relaxar e curtir a família, além de receber os amigos, invista em uma área de lazer integrada. Ter uma casa preparada para os momentos de diversão faz com que queiramos ficar em casa, livre de pegar trânsito e gastar muito dinheiro ao procurar por diversão lá fora. Mas para isso, você precisa criar um ambiente agradável e otimizar o espaço que possui. A ideia para aproveitar melhor o seu espaço é a área de lazer integrada com outros cômodos. Uma dica é unir a sala com a área de lazer. Um exemplo de um projeto assim é o de um arquiteto que integrou a área gourmet à piscina e ao living. Um living com bastante espaço e com portas envidraçadas e amplas ficou em frente da piscina, e a mesma unida à área gourmet. A área gourmet tem tudo o que uma área de lazer precisa, como churrasqueira, forno de barro, banheiro, fogão, pia e balcão para receber os convidados. Se for possível, a piscina pode ser aquecida e com direito a uma banheira de hidromassagem unida a ela, proporcionando momentos de relaxamento e sensação de estar sempre de férias. Como a sala dá de frente para a área de lazer, a porta precisa ser ampla, com grande abertura e, se possível, de correr. E para deixá-la mais convidativa, coloque tacos de madeira Kumaro, por exemplo. E não esqueça de criar um espaço para o banho de sol, e a ideia é fazer um deck com direito a piso madeirado também. Para não deixar o ambiente na sala muito quente, já que ela é toda cercada de vidros, vale instalar rolos de tela solar automatizados, pois ele vai filtrar os raios ultravioleta e o calor. E para deixar a área de lazer mais atrativa à noite, que tal colocar iluminação na piscina, hein? Se você quer ter a área de lazer integrada à sua casa, mas sem perder a privacidade, a dica é unir a área de lazer com a garagem. Assim, quando for receber seus convidados, eles vão da garagem direto para a área de lazer, sem ter que passar pela sua casa. A ideia para esse caso é fazer a área de lazer integrada gourmet com a sala de estar e a cozinha. Um espaço voltado para receber bem seus convidados, mantendo a privacidade da sua família. Aproveitando, não se esqueça de apoiar nosso projeto Bula Simples. Inscreva-se no canal e fique ligado nas bulas e dúvidas de todos os medicamentos. Vídeos novos, todos os dias. Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever em nosso canal. Até o próximo vídeo!